E aí, tranquilo? Como é que estão as coisas? Eu sou o Alexandre Matias e esse é mais um que Matias. Espero que esteja tudo tranquilo por aí, por aqui. Tudo indo. Tudo bem, para falar a verdade. Não é tudo indo, não. Tudo das mil maravilhas, principalmente porque agora é fim de semana, né? Sexta-feira, você sabe que oficialmente já começa o fim de semana e estou começando esse fim de semana depois de assistir mais um showzaço que a Jussara Massal fez seu novo disco, o melhor disco do ano passado, Delta Estácio Blues, também conhecido como Debi, que ela apresentou agora na Casa Natura Musical. Como sempre, filmei o show inteiro, uma horinha cravada de show lá na Casa Natura Musical. Showzaço, né? De novo ela, Kiko Dinucci, Marcelo Cabral e Alana Ananias, mandando ver que banda que é essa banda, viu? Cara, é tipo, comentei no Instagram, é uma banda puta, banda pós-punk, em vários momentos, resvala ali no noise, mas não vai muito além. Eu até fico trocar essa ideia com os caras e falar, meu, deixa aí rolar esse ruído um pouco mais, segura aí uns cinco minutos de barulheira, de microfonia, de porrada, e ao mesmo tempo equilibra com toda a lírica das canções que eles fizeram para o disco, né? A única música que é composta pela Zissari, que é a música que encerra o disco e o show, todas as outras são parcerias que eles fizeram com outros compositores. e ontem ela mostrou uma música, fez até o anúncio, eu já sabia que isso estava para rolar, mas não tinha sido confirmado oficialmente. E agora está valendo. Quatro faixas ficaram de fora do Delta Estásio Blues, colaborações com amigos, que, enfim, foi uma questão estética mesmo, né? Acabaram sobrando. E elas vão estar reunidas aí num EP, que a Zissari disse que vai sair entre maio, junho, abril, enfim, esse semestre ainda, com essas quatro faixas complementares do disco, ela mostrou uma delas, uma música feita pela Jadza, maravilhosa. Também teve um momento ali que é quando fica ela e o Kiko Dinucci sozinhos no palco, o Kiko com a guitarra. Saudades do Kiko com a guitarra, só a guitarra. E eles puxam o Antonico do Ismael Silva. Ah, esses dois, puta merda, cara. Cantam só os dois, meu, é uma maravilha. É um momento absurdo. Mas também no vídeo, só comentar o show da Jussara, né? Falei que o link está aí na descrição do vídeo, se você quiser curtir o show, está aí embaixo. Ela já está marcando um show para Santos, inclusive. Parece que vai fazer no Sesc de Santos. Recomendo Pacas. Se você não assistiu esse show ainda, vá de novo. Irei de novo em outra oportunidade, com certeza, porque é um grande acontecimento, tanto o disco quanto o show. sexta-feira é normalmente o dia de lançamentos, né? Tem tanto lançamento. Duas bandas brasileiras aqui, que vale a menção rapidinho. O Atalhos, a banda do Gabriel Soares e do Conrado Passarelli, dupla, que começou fazendo folk há 10 anos e, aos poucos, foi mudando um pouco a sonoridade. Estão lançando um disco novo deles, A Tragédia do Sucesso? Não, não é isso, não é outro nome. Estou confundindo. Deixa eu pegar aqui certinho, puxar uma cola. O quarto disco que eles lançam. E um disco mais elétrico, um disco que é menos... Conrado Passarelli, que já acertei o nome certinho. Deixa eu só pegar o nome do disco novo. Cadê? Não está aqui ainda. Eles me chamaram para escrever o release do novo disco. Inclusive, eu vou deixar lá no trabalho sujo. O... Não estou achando, velho. Como assim? Espera aí que eu vou achar. O release que eu escrevi, que é um disco que amplia aí os... as fronteiras da banda para além do Brasil. Contra a América Latina e conexão Argentina, Chile. E eles estão aproveitando esse momento para justamente se conectar com o índio latino. Bem bom o disco. Espera aí que eu estou vendo o nome. Aqui. A Tentação do Fracasso. Título inspirado no livro de mesmo nome de um escritor peruano. Bem bom o disco. O disco que o outro disco está saindo hoje, o disco que eu já estava esperando há um tempão, é o Atenta, primeiro disco, da Crime Kaki. O banda que acompanhei ele desde o comecinho, fiz alguns shows com ela. E... Puts, quero fazer mais coisas. Excelente. Excelente. Vou deixar o link para os dois discos aí na descrição do vídeo. Ah, eu esqueci também mais um outro lançamento. Eu não estou lembrado. Houve mais alguma outra coisa. Ah, esqueci agora. Deve ter anotado. Enfim, se for o caso, eu lembro amanhã. Mas vim falar aqui de um disco chamado Trepa. De um disco chamado Trepa, incluindo Caetano Veloso e Tim Bernardes. Na verdade, é uma brincadeira que o Tim colocou em prática agora. Vou ler o post que ele escreveu no Instagram. Ele simplesmente profanou o clássico Transa do Caetano Veloso. E aí, com a palavra de Tim Bernardes. Ele começa o post em caixa alta. Eu sei que isso não se faz, mas às vezes a zoeira fala mais alto dentro de nós e não devemos segurá-la. Sim, gravei guitarra fãs em cima do full álbum do Transa, 1972. O Tim, de 16 anos, jurou para fazer isso. E acho que só uma pandemia me daria tempo e motivação para realizar essa promessa antiga para o meu então colega de classe e de banda, Guilherme Almeida, o peixe. Eu explico. Chegando no colegial da nossa turma roqueira, a nossa turma roqueira ficou maluca com o tropicalismo, aquele monte de som louco, de discos antigos que a gente não conhecia. Era tipo 2006. A psicodelia garageira dos anos 60 era uma maravilha criativa e estética para a gente, que cresceu na caretice dos sons da indústria fonográfica dos anos 90 e dos anos 2000. O que aconteceu foi que, voltando de umas férias, eu segui apaixonado pelas guitarras do Lani, Sérgio Dias, dos Dias Tropicalistas, de 67 e 69. O Gil menove, o Gal menove, o Branco e o Caetano, e esses meus amigos voltam com transa, com uma nova onda. Não entendo mal, hoje é um dos meus discos favoritos absolutos e mete um emoticon de coração. Mas, na época, aquele discos foi uma... Sem uma guitarrinha fã sequer, foi uma frustração para o meu eu guitareiro. Eu prometi para o Gui, porra, vou gravar uma guitarra fã violenta em cima desse disco inteiro e vou chamar de trepa. 2020, pandemia mundial, isolamento e aniversário de 30 anos do Gui, resolvi realizar a promessa de presente de aniversário para o meu best bandmate, catei meu fãs, Sounds, Wawo, brasileiro bem mutantes, liguei a minha extrato do começo do terno, na mesa Tascan com reverb de Mora, baixei o full album do YouTube, toquei a guitarra em cima do disco todinho, depois mixei, editei e pronto. Presente de aniversário e promessa cumprida. Agora já faz dois anos, resolvi postar o trepa no mundo em vez de só mandar no zap para os amigos. Desculpa, Caetano Veloso e Jars Macalé e Turma por deflorar uma obra fechada, mas foi de coração, tesão e espero que se divirtam todos. Beijos, o Tinzeira. Pés, eu claramente não tenho direitos, nem autorização para isso, kkk. Vejam como meme, performance, arte e homenagem, como guitarrista, foi meu trabalho favorito de fazer até hoje. Caiu o full album aqui, mas tem no YouTube. Então, estou deixando o link que o Tin providenciou no YouTube, para quem quiser ver. Caetano Veloso featuring Tinzeira, no disco chamado Trepa. Essa é a minha dica de hoje, que o Matias está tanto no YouTube quanto no Spotify. Spotify chegando agora, desde o programa número 701. Você não só apenas ouve a minha voz, mas pode deixar o like, tanto no podcast quanto assinar o podcast, apertar o sininho para saber quando tem mais novos que o Matias e também o Vida Fodona, que é o podcast que eu faço, também está no Spotify. Por outro lado, no YouTube, se você está assistindo esse programa no YouTube, não está me vendo sair de cena para deixar a voz conduzir o programa. O Matias segue diário, como eu achei que talvez não pudesse, mas, enfim, estou ainda com essa crise interna. Será que eu termino com o Matias? Será que eu transformo ele em um programa semanal? Mas segue diário, só que não estou mais botando a cara. Então, dá para gravar o programa sem camisa, dá para gravar o programa sem ficar pensando que camisa que eu usei ontem, não tinha que ficar dando uma geral antes de... Enfim, deixo aí essas imagens abstratas rolando, que você está vendo no YouTube. Assino o canal e aperto o sino, porque sempre tem novidades por aqui. Além do que o Matias, vários outros programas. Estreiei nesta sexta-feira, inclusive, mais uma edição do Todo Mundo Quer Mandar no Mundo, um programa cujo título está cada vez mais atual, que faço com o grande Tomás Paolielo sobre relações internacionais e políticas no mundo. E a gente pega, mais uma vez, o gancho aí do conflito Rússia e Ucrânia, tragédia que está acontecendo, para falar desse tal Ocidente, que é Ocidente, afinal de contas. O Ocidente começa na época do Império Romano, a princípio é uma divisão de religião, mas, aos poucos, vai envolvendo outros valores culturais e valores relacionados à política. Depois é o protagonista do colonialismo, que a gente agora está questionando em diversas frentes. Também é o berço do renascimento, do iluminismo. Também se torna protagonista no momento em que a União Soviética, no século XX, consegue estabelecer um contraponto àquilo, o primeiro e o segundo mundo, como era vendido para a gente, quando a gente estava aqui no terceiro mundo. Hoje o Brasil se acha Ocidente, mas na prática não é. E a gente fala bastante sobre isso. O programa foi ao ar nesta sexta-feira, se apertou o canal, assinou o canal e apertou o sininho e recebeu a notificação, assim que o programa foi ao ar. Não no Spotify, apenas no YouTube. Então, clica aí, se você está ouvindo no Spotify, no meu canal no YouTube, para assinar e receber as notificações por lá também. E no outro canal, que é o canal em que eu faço shows. São dois canais diferentes. Que eu mantenho no YouTube, um voltado para shows ao vivo e outro, que eu faço os meus tantos programas. E amanhã é dia de aparelho. O programa é comigo, com Vlad e Tomate. Vocês sabem qual é o tom do aparelho. Eu não vou nem entrar em muitos assuntos aqui, mas o programa está ficando cada vez melhor. Devemos ter novidades aí. Mas, por enquanto, é só. Assim encerro mais um Climatias e até amanhã.